e como é que eu começo hoje é simples e só precisa vai lá no extra no carrefour no atacadão que funciona até meia-noite compra batata e hoje você começa a trabalhar faz batata recheada pode fazer batata chips você pode fazer batata palito você pode fazer batata suíça existem um milhão de opções para que você que te permitem trabalhar com suas batatas começando de forma rápida tá bom de forma simples de forma fácil para que você tenha muita lucratividade com o seu negócio tá bom então como é que eu vou desenvolver serviço para aumentar a minha margem de lucro por mês ali como é que eu vou desenvolver esse tipo de serviço para que passe dos três mil reais o para que o alcance três mil reais como é que eu crie serviço com as minhas batatas então a primeira coisa é o seguinte como é que eu faço a prestação de serviço batata palito você pode prestar esse serviço para eventos tá bom eventos festinha de aniversário você vai lá o evento são quantos participantes a ação são 50 convidados então normalmente cada convidado ali consome até 200 gramas de batata então como é que é a prestação de serviço aí você multiplica 50 vezes 200 gramas quantos quilos que dá e aí você vende aquilo ali para o cliente e se chega lá tiver mais pessoas para comer não tem problema porque o seu cálculo em cima da quantidade que foi vendida para o cliente a 200 gramas para cada 50 pessoas então eu tenho a quantidade x ali de de quilos que eu tenho que levar por exemplo nem sei quanto vai por causa dessa conta aí dá 10 quilos então você vai levar 10 quilos de batata para fritar ali e você vai evitar a festa inteira até acabar aquilo ali acho que a gente pô já acabou a quantidade que eu te vendi e tá aqui eu encerro eu posso continuar fritando você paga só a diferença aqui do a mais fiz muito isso fiz demais isso chegava lá acabava rapidinho é o cliente eu vendia para pessoa vamos ser 50 pessoas chegar lá tinha 300 pessoas na festa aí eu falava que não dá eu já 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 fracionei para atender todo mundo eu posso continuar fazendo isso mas você paga a diferença e tudo mais muitas vezes o cliente não tá fica aí porque sabe o que olha que mais louco é na maioria dos eventos que eu participei dessas festas de aniversário a batata sempre foi o carro-chefe na no consumo sempre foi o carro-chefe no consumo o povo queria mais batata do que cachorro-quente do que refrigerante do que bebida do que salgadinho do que torta do que é como é que era caldo mas queria mais batata do que tudo até mais do que o bolo então eu virava o carinha da batata nossa você vai morrer trabalhar festinha de aniversário é um negócio vai preparar para festinha de aniversário que a galera torra você de comer é muito louco e vale muito a pena a lucratividade também tá bom então pensa sobre isso aí você pode trabalhar com festa de aniversário